Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui um tour pra vocês da minha cozinha, como que ela tá agora no momento. A gente vai mexer em algumas coisas aqui logo, logo, então vai ter algumas mudanças e... Na verdade não é mudança, é acrescentar mais algumas coisas, mas aí eu quero mostrar pra vocês como que tá ela hoje antes de fazer essas mudanças, tá? Vocês me perguntam muito, vocês me pedem muito pra mostrar como que tá, como que tá a bancada hoje e eu vou fazer esse tour aqui só pra tirar essa curiosidade de vocês. Quem me acompanha lá no Instagram, acompanha, vê mais. Mas aqui no YouTube eu sei que tem gente que não tem Instagram, que não me acompanha lá e aí eu vou fazer esse tour aqui pra poder mostrar pra vocês como que tá a cozinha, tá bom? Eu vou começar mostrando pra vocês aqui desse ângulo eu tô onde seria a sala de jantar que no momento agora tá a nossa cama que é o nosso quarto, pra quem nos acompanha aqui a nossa sala tá dividida como sala e quarto, tá? Tem um tour, vou deixar aqui na descrição do vídeo, nesse card aí. Aí você assiste o tour que você vai entender do que eu tô falando, tá bom? Tudo que eu for citando aqui que tem passo a passo no canal, eu não vou deixar link de tudo porque é muita coisa. Então pra você encontrar os vídeos, você vai no meu canal, você pode escrever Lidia Almeida, pesquisar no YouTube pelo nome Lidia Almeida, vai aparecer essa bolinha com a minha foto aí. Aí você clica em cima do meu perfil mesmo, você vai dentro do meu canal e lá você vai nessa opção vídeos. Você clica nessa opção vídeos e pronto, gente, você vai rolando ali que você vai encontrar todos os vídeos. É só você ler o título do vídeo, o nome que tá na capa, que você vai encontrar cada vídeo que você tá procurando aí, tá bom? Então eu vou começar explicando aqui pra vocês sobre esse balcão. Esse aqui foi a gente que fez também, ele é de compensado e lá num vídeo, num passo a passo, a gente mostrou como que ficou grossinho assim, porque o compensado ele é mais fino, né? E aí ele ficou assim nessa espessura, lá a gente mostrou como foi feito. E essa parede 3D aqui também foi eu que fiz todas essas plaquinhas, feita com argamassa e gesso. Tem um passo a passo aqui também, só você dar uma olhadinha. E lá no vídeo surgiu muitas dúvidas sobre como que a gente vai colocar o piso, que eu falei que a gente vai colocar o vinílico aqui, que esse cimento queimado é um provisório que a gente fez, assim que a gente mudou aqui pra casa, pra não ficar no contrapiso. E aí a gente vai colocar o vinílico aqui depois que terminar a obra dos quartos lá em cima, e aí sim a gente vai fazer aquela obra pra finalizar a sala. E aí quando a gente for colocar o investimento, é só cortar ali uma brechinha com a esmerilhadeira, cortar uma brechinha mesmo que for precisar e pronto, gente. É com aquela ferramenta que eu uso aqui pra lixar as coisas, ela é uma esmerilhadeira, e aí dá pra cortar com disco. E a gente preferiu fazer assim, colocar até o chão e cortar depois exatamente o espaço que vai precisar, do que deixar suspensa e depois ficar uma brecha muito grande. Então a gente prefere cortar na hora, vai ser tranquilo, quando a gente for fazer a gente mostra pra vocês, tá? Como vai ser vinílico, não vai ser difícil de encaixar ali não, tá? E aqui depois vai ter banquetas, tá? Por isso que eu fiz com argamassa, pra quando colocar banquetas ali, não correr o risco de quebrar as pontinhas do revestimento. Aquele espelho também já tem um passo a passo aqui no canal, essas garrafinhas aqui também. E ali é a porta de entrada, quando abre ele fica ali, encaixa direitinho, por isso que a gente fez nesse formato, tá? Aqui em cima tem essa luminária, como vocês estão vendo o teto ainda tá inacabado, como eu falei pra vocês, depois que terminar os quartos a gente vai subir nosso quarto que tá aqui embaixo pra lá, e vamos fazer uma obra assim, finalizando toda a sala, e aí vocês vão acompanhar aí com a gente também. Lá já fizemos o acabamento em gesso, mas não foi finalizado, como vocês estão vendo, não foi embaçado, né? É pintado, ainda tá a marca lá, e a gente vai fazer tudo de uma vez, quando a gente for mexer aqui na sala, tá? E aqui em cima tem essa luminária, que a gente já ensinou o passo a passo aqui no canal também, ela liga assim, tá? Acho que também tem um furinho bem pequenininho ali, ali sai um fio, a gente deixou pra instalação de luminária mesmo, o fio passa por dentro do teto de gesso ali, ó, corre ali por dentro do teto de gesso, desce naquela parede e liga ali naquela tomada que tá logo ali atrás, tá? Então ela liga mesmo, vou deixar passando as imagens dela acesas pra vocês verem como que é, e fica bem bonita, a gente colocou aquela lâmpada amarela, que eu acho que dá mais um aconchego. Agora virando aqui pra cá, aqui tem a entrada da cozinha, e aqui a escada que vai lá pro segundo andar. Logo, logo eu venho com um vídeo aí da obra do segundo andar, tá? Que são os quatro que estão sendo construídos lá. Esse piso aqui é um porcelanato que imita cimento queimado, vou deixar na descrição do vídeo o nome dele direitinho, a marca, porque eu não lembro aqui, e muita gente me pergunta, eu adoro ele, gente, não me arrependo de ter colocado. Muito fácil de limpar, esse rejunte, como vocês estão vendo, ele tá soltando, soltou já, grande parte, e quando a gente for mexer aqui na cozinha, que lá na frente eu vou explicar pra vocês, a gente vai colocar o rejunte acrílico, aqui a gente não colocou o acrílico, colocou um baratinho mesmo, e ele soltou, porque eu gosto de lavar muito a cozinha e acabou soltando. Então o acrílico não vai soltar, a gente vai colocar um cinza pra combinar bem com ele. Virando pra cá, gente, aqui ó, aqui tem essa suportezinha com a plantinha, aqui tem essa parede de cimento queimado que a gente inventou um tempo atrás aí, fizemos a mistura de um argamassa e cimento, e aí sobrou um pouquinho da massa, colocamos água dentro, ficamos passando na parede com esponja, na parede direto, no embolso mesmo, e deu esse efeito, a gente gostou bastante, até mostrei aqui no canal, e tem um vídeo da obra da cozinha, a gente mostrou lá como fazer essa parede, tá? É um bem fácil de fazer, é um meio chato de fazer, porque se meleca toda, mas dá esse efeito bem legal, assim, tipo um cimento queimado. Como aqui é só argamassa e cimento, então não tem problema, depois a gente quer revestir isso aqui, mas eu acabei gostando, e vamos ficar aí, vamos levando até quando der, quando a gente enjoar, aí sim a gente faz o acabamento do revestimento, que vai ser o mesmo que já tem aqui na cozinha, tá? Mas eu não tenho certeza se a gente vai mudar, não, por enquanto a gente tá gostando, sim. E aqui fica essas coisinhas, ó, um negocinho de pendurar chave, aqui fica contas pra pagar, e aqui a porta que dá lá pra lavanderia, para a área de serviço, já tem um vídeo aqui da área de serviço também, tá? E ali fica o relógio que parou, e aqui um quadrinho de anotações que meu filho desenhou ali, umas coisinhas. E aqui tem essa geladeira amarela, que muita gente gosta dela, ela é bem antiga, gente, inclusive, e logo, logo a gente vai trocar ela, porque tá gastando muita energia já, tá velha, então a gente já viu uma diferença bem grande de um tempo pra cá da energia, e já tá na hora de trocar. E ela é revestida com papel contact, já tem uns 5 anos que eu fiz, e isso tem um vídeo aqui no canal bem antigo mesmo, bem no meu comecinho do canal. E eu revestindo ela, vou deixar o link na descrição do vídeo, se você quiser conferir lá, só não repare o vídeo não, gente, porque eu tava aprendendo. Acho que foi um dos meus primeiros vídeos do YouTube, e eu revestei ela todinha com papel contact, gente, ela tá aqui até hoje. Durou, sim, eu lavo, passo esponja com detergente, limpo, tudo, e tá aí firme e forte. Deu um trabalho, não era pra colocar, mas valeu muito a pena, porque ela tava enferrujada, tava feia já, e eu queria cobrir, e tá aí, durou até hoje. Aqui em cima, gente, tem esse, essas prateleiras, depois vai mudar aqui, tá, porque a gente vai fazer armários planejados, vai continuar com prateleira aqui, porém não vai ser exatamente como tá aqui, vocês vão entender, só lá na frente, só vou, não vou explicar aqui, porque vocês não vão conseguir entender, só quando a gente for fazer mesmo. Eu amo prateleiras, eu vou continuar com prateleiras aqui, mas aqui, essas aqui vai sair, tá? E essas prateleiras é feita com tábuas de pina, essa é de 4 centímetros, se eu não me engano, é 4 centímetros de espessura, que ela é bem grossa, e ela é encaixada ali com suporte invisível, vou deixar uma foto passando aí do suporte invisível, pra vocês verem o que que é, e aqui no canal já tem um vídeo, onde a gente mostra como colocar esse suporte invisível, vou deixar o link, é de uma prateleira que a gente colocou no hall de entrada, junto com aquele espelho que eu mostrei pra vocês, logo ali perto da porta, então no vídeo que eu ensino a fazer aquele espelho, a gente colocou a prateleira assim no hall de entrada também, lá a gente mostrou como colocar o suporte invisível, foi do mesmo jeito que colocamos essa aqui, e essa tábua eu compro ela com 3 metros de comprimento, e 30 de largura assim, e aí a gente corta, cortamos e fizemos assim, e eu compro em madeireiras, tá bom? Aqui em Búzios mesmo eu compro na madeireira 3 irmãos, vou deixar o telefone de contato dele na descrição do vídeo, se vocês quiserem entrar em contato, quem é daqui da região dos lacos, eles fazem a entrega, e é lá onde a gente compra tudo de madeira aqui em casa, e essas coisinhas aqui também eu ensinei a fazer, isso aqui, aquelas tábuasinhas ali, foi com o resto de madeira que sobrou do balcão, que eu ensinei a fazer também, tem muitas coisinhas aqui no canal, só você fazer um tourzinho no meu canal, que vocês vão encontrar, tá? Aqui tem essa lava-louças, que vocês estão vendo, ela tá aqui quase no meio da cozinha, porque a gente vai mexer aqui pra poder encaixar ela, não deixando os espaços pra colocar ela, porque a gente não ia ter, primeiro queriam a lava-louças, depois a gente mudou de ideia, eu fui pesquisar sobre lava-louças, e muita gente falava que tinha que passar água na louça antes de colocar, e eu falei, então não faz sentido ter um lava-louça, sendo que eu tenho que passar uma água antes, então eu já lavo logo direto, e aqui em casa a gente odeia lavar louça, tanto eu quanto meu marido, a gente não gosta de lavar louça, de jeito nenhum, e sempre, essa pia tava sempre lotada de louça, e eu não sou do tipo de pessoa que a gente termina de fazer as refeições, já vai logo pra pia lavar louça, admiro muito quem faz isso, mas eu não suporto mesmo lavar louça, então quando eu ia lavar já tava acumulado, aquela quantidade enorme, e aí eu comecei a pesquisar sobre a lava-louças de novo, e eu vi que não era nada disso, que não precisava passar água, coisa nenhuma, só tem que tirar mesmo bem o resíduo da comida, pra não dar problema, e aí eu pesquisando bem, eu me apaixonei pela lava-louças, e resolvi comprar, e a gente só ia poder usar daqui a um mês, e olha lá, porque a gente precisa fazer a instalação dela aqui direitinho, eu falei, eu não vou ficar com isso aqui, guardar a lava louça na moeda, mas nesse tempo frio, e a gente instalou ela aqui, ela já tá instalada, só falta encaixar ali, esse espacinho que tem aqui, até a cuba, não cabe ela, ela pega ali na cuba, a cuba tem que chegar um pouquinho pra cá, inclusive a gente vai fazer essa mudança aqui, vamos trocar a cuba, e me acompanha lá no Instagram, já sabe dessa mudança que a gente vai fazer aqui, que eu já compartilhei lá, já tá salvo lá no destaque, e a gente vai fazer essa mudança de chegar a cuba pra cá, na verdade vai ser outra cuba, a gente vai aproveitar essa, pra usar na área gourmet, mas aqui vai vir outra cuba de sobrepor aquela cuba gourmet, que eu queria tanto na época que a gente fez essa bancada, mas eu não pude comprar, que tava bem caro, e agora eu consegui comprar ela, e como a gente vai fazer essa mudança aqui, a gente vai aproveitar pra trocar a jacuba também, e a gente vai corrigir esses errozinhos, que eu cheguei a citar lá no vídeo, algumas imperfeições que ficou na bancada, como a gente vai mexer pra fazer uma coisa, a gente vai aproveitar e resolver tudo, sabe? Aqui, vocês podem ver que essa parte aqui mesmo não encontrou, do porcelanato com o outro, aí ficou assim, essas partezinhas aqui que ficou toda picotada, que na época a gente não tinha uma lixa direitinho pra lixar, ficou assim, essa ponta aqui levantou, e também já deixou uma emenda de um pedaço aqui, a gente já vai aproveitar e tirar, e é isso, aqui vai vir uma pedra inteira, o cooktop vai chegar um pouquinho mais pra cá, aqui embaixo vai ter o forno, aqui vocês podem ver também que ficou, não bateu a emenda, então foi essas imperfeições que ficou, e quando a gente fez lá da área de serviço, ficou tão bem acabadinho, tão bem feitinho, que a gente resolveu consertar esses errozinhos, que ficou aqui nessa, já que a gente vai mexer pra poder encaixar a lavar louças ali, mas vai ser mexido só aqui, tá, nessa parte aqui assim, a gente vai tirar o porcelanato, não sei se a gente vai conseguir recuperar o porcelanato inteiro, mas eu já comprei o porcelanato de novo, a quantidade que a gente vai usar aqui, o mesmo, muita gente que pensa assim, nossa que trabalheira, meu Deus, vai quebrar, a gente não pensa assim, a gente pensa da seguinte forma, é pra nossa casa, então se a gente quer mudar, se a gente quer deixar o melhor possível, a gente não tem preguiça pra colocar a mão na massa, fazer isso, e quando a gente for mudar, eu mostro pra vocês, tá, anteontem eu derrubei uma garrafa de vidro, cheia de água aqui em cima, bateu bem na quininha, ele quebrou, então a gente vai colocar a cuba de sobrepor, não vai correr mais esse risco de quebrar essa quininha, e fora isso, tá do mesmo jeito, a gente só fez um reparo aqui nessa borda, tá vendo essa borda, que a gente passou massa plástica, desde quando a gente fez, eu reparo uma vez só, lixei, porque tava ficando feio, lixei, e a gente retocou a massa plástica aqui dentro, só, e aqui também, na beiradinha, nessa beiradinha aqui, que a gente aproveitou que tava fazendo aqui, a gente lixou aqui, e refez, fora isso, tá do mesmo jeito que quando a gente fez a bancada, tá, muita gente duvida que foi a primeira vez que a gente fez essa bancada, mas eu não tô mentindo, foi verdade mesmo, tá, não precisa duvidar de mim, é porque o Robson é muito caprichoso mesmo, tudo que ele faz, ele dá o máximo dele, eu diria que 90% de toda obra que ele tá fazendo aqui, é a primeira vez que ele tá fazendo, e tudo sai bem feitinho, porque ele é caprichoso, é dele mesmo, não me arrependo, e eu só mudaria algumas coisas, a forma que a gente fez, como eu falei pra vocês, a gente fez sem experiência, a gente errou em algumas coisinhas, que hoje, com a nossa experiência, a gente mudaria a forma de fazer, é tanto que na área de serviço, a gente já fez diferente, funcionou super, ficou muito bem acabadinho, a bancada de lá, e pra quem me pergunta se o Robson é pedreiro, o Robson que eu tô falando, gente, é meu marido, ele não era pedreiro, até ele começar a construir nossa casa, praticamente tudo que ele faz aqui, ele aprendeu na prática, mesmo fazendo, pesquisa, ele pesquisa tudo aqui no YouTube, ele assiste vários vídeos, de tudo que ele quer fazer, ele aprende, e vai e faz, tá bom, e pra quem também quer contratar ele, pra fazer essa bancada aqui, ele não faz pra fora, revestimento, corta-piso, nossa gente, ele não gosta de jeito nenhum, eu acho que uma das partes, que ele mais imagina fazer, é essa parte de acabamento, de banheiro, ele não gosta, não gosta mesmo, e como eu queria muito a bancada branca, a gente deu um jeitinho de fazer, assim, com porcelanato, ela é de concreto, revestida em porcelanato, e ele fez porque eu queria muito, ele não quer nem começar a trabalhar com uma coisa, que ele não gosta, tá, e a gente gastou aqui, foi 600 e alguma coisa, de material, fora a cuba, e o cooktop, que isso aqui é a parte, você escolhe o que você quiser, tem de vários preços, e o valor da bancada, eu não calculei com isso aqui, porque isso aqui é coisa diferente, essa cuba, por exemplo, eu comprei por 270 reais, mas com 80, 90 reais, você compra uma cuba, então, por isso que eu não calculei, tá bom? Então, o gasto da bancada mesmo, do material, para fazer a bancada, foi 600 e alguma coisa, acho que foi 605, ou foi 620, foi algo assim, gente, e mão de obra não foi calculada, porque quem fez foi meu marido, ele não trabalha, eu uso essas tábuas aqui, se eu estou fazendo comida, eu coloco aqui do lado, aí eu pego a panela, se eu preciso tirar a panela que está ali, eu tiro a panela e coloco aqui em cima, eu nunca tiro a panela dali, coloco diretamente aqui em cima, ou então um paninho, tem um pano aqui em cima, eu abro o pano, coloco a panela em cima, mas diretamente mesmo, eu não coloco, porque eu tenho a consciência, de que uma hora vai arranhando, vai arranhando, e uma hora vai ficar feio, então, eu não quero que fique feio, para não ficar feio, eu tenho esses cuidados, aí vai do uso de cada um, eu uso a minha cozinha normalmente, como a gente sempre usou a nossa cozinha, a gente faz comida normal, a gente usa aqui para tudo, porém, com os cuidados que eu sempre tive, eu sou um tipo de pessoa, que eu sou cuidadosa com essas coisas, minhas coisas duram horrores, mas isso vai depender muito, de cada pessoa, como tem gente que pergunta, arranha fácil, arranhar fácil, na verdade não arranha, arranha se você não tiver cuidado, se todos os dias, você pega uma panela ali, e coloca aqui em cima, uma hora essa panela, vai arranhando o porcelanato, ela vai ficar focha, porque vai ficar feio, então, para evitar isso, eu não coloco panela aqui em cima, só você pegar, uma madeirinha, tábuas de carne, qualquer coisa, paninho de pia mesmo, o que você tiver, abre assim em cima do porcelanato, e coloca a panela em cima, sem precisar ficar colocando diretamente nela, esse revestimento aqui, o nome dele é Metro White, vou deixar passando aí na tela o nome, e a marca dele, isso aqui em cima, que algumas pessoas me perguntam, porque tem uma tomada ali em cima, porque vai vir uma coifa, já deixou a instalação direitinha ali para ela, a coifa vai vir aqui em cima, para ficar aqui em cima do cooktop, e aqui fica o cooktop, que muita gente pergunta, como que é instalado esse cooktop, tem gente que não entende, como que funciona ele, ele aqui embaixo ficou um buraco, do mesmo jeito que está a cuba ali assim, ficou um buraco aqui no tamanho do nicho dele, embaixo dele tem um nicho menor que ele, e aí o nicho encaixa dentro, então aquilo ali é o fundo do cooktop, que encaixou dentro do buraco que está ali, então tem aquele buraco, só encaixou ele dentro do buraco, tem a mangueira dele que sai lá embaixo, e na parede tem um furo, que a mangueira passa pelo furo, e o botijão fica lá fora, no corredor, do lado de um quintal, então por isso que não tem um botijão de gás aqui, dentro do caso, que vocês me perguntam muito também, esse armário aqui é um dos armários velhos, que a gente já tinha, então quando a gente fez a bancada, para ter onde guardar algumas coisas, a gente encaixou ele dentro, arrancamos o tampo daquele lá de cima, e encaixamos ele ali, e aí depois que a gente fizer toda essa mudança, aí sim a gente vai começar a entrar na parte dos armários planejados, que vai ser armários feitos sob medida, de acordo com o espaço que tem aqui embaixo, vai ser assim, em marcenaria mesmo, vocês me dão várias dicas aqui, de colocar de PVC, de vidro, um monte de coisa, mas não gente, a gente quer assim mesmo, de marcenaria mesmo, e quem vai fazer vai ser eu e o Robson, não, minto, a gente vai fazer metade praticamente, vamos pagar pelo material, e o corte das peças, e a gente que vai montar, eu e o Robson, tá bom? A gente vai pegar o projeto, quando a gente for fazer, eu mostro tudo para vocês, e aqui também tem esse outro armáriozinho, como vocês estão vendo, não tem espaço para guardar as coisas, acaba ficando tudo assim exposto, isso me dá agonia, porque eu não gosto, eu gosto de ver tudo guardadinho, escondidinho, e quando fica exposto assim, não me agrada muito, mas é o que tem para hoje, a gente não tem onde guardar, acaba ficando assim, o nosso forno está ali no chão, não está bem no chão, está em cima daquela base ali, porque não tem onde colocar, depois ele vai ser encaixado aqui, quando tiver os armários direitinho, ele vai ser encaixado aqui embaixo, ele é de embutir, ele é da marca Fiche, é a mesma marca do Cooktop, e eu gosto muito dele, muito, muito mesmo, para quem me pergunta, ele é de 44 litros, e ele é muito bom, dá essas coisas muito rápido, essa base aqui do chão, muita gente me pergunta, se é obrigatório fazer, isso aqui, quando você vai colocar o armário, por exemplo, ele não fica em contato no chão, então para lavar a cozinha, por exemplo, você não vai estragar seu armário, tendo isso aqui, então, isso aqui é feito para quando fazer os armários, ele ficar encaixado em cima, vai preencher aqui tudo de armário, ele vai ficar encaixado ali em cima, agora se você não quiser fazer, você tem que colocar, quando você for fazer armário aqui embaixo, ou algo do tipo, você vai ter que colocar o armário suspenso, para poder você limpar ali, ou então armários de pé, senão vai estragar, quando você for limpar, enfim, é para o armário não ficar diretamente no chão, não ficar pegando a friagem também, e ele está inacabado ali em cima ainda, vocês podem ver, e depois que a gente for fazer os armários aqui, a gente vai dar um acabamento ali em cima, para não passar friagem, para, friagem não, umidade para os armários, tá? Então a bancada ali tem esse espaço assim, aqui não vai ser mexido nela, ali está ótimo, a gente não vai mexer, vai ser só aqui mesmo, por causa dessas mudanças, e ali fora, está aquela baguncinha, vocês ignorem, que o Robson está fazendo o telhado, ali a laje da garagem, e aí ele usa aquele espaço ali, para cortar as madeiras, as madeiras estavam lá em cima, e está aquela bagunça, e aí virando para cá, tem esse espacinho, que eu falo que é o cantinho do café, e as prateleiras foram colocadas do mesmo jeito, com suporte invisível, e no vídeo da obra, aqui da cozinha, a gente mostrou como colocar essas prateleiras assim, de canto, e essas prateleiras vão continuar aqui, quando a gente for fazer os armários, para fazer o planejado da cozinha, elas vão continuar, só que a gente vai revestir, ela só vai mudar o tom da madeira, que eu falei isso no vídeo, muita gente confundiu, a gente vai revestir ela com a mesma folha de laminado, que a gente fez o balcão, e para poder combinar a tonalidade da madeira, com todos os outros, e aí vai vir algumas mudanças aqui também, essa janela eu quis ela assim, é um janelão, bem branão, aqui não está tão claro, porque o tempo está nublado, vocês podem ver que está escuro lá fora, mas eu queria esse janelão, exatamente assim mesmo, bem rente a bancada, para poder dar essa claridade aqui, e eu acho bonito quando é assim, bem juntinho, bem rente, e aqui embaixo, depois da bancada, tem a pedra, que é a mesma pedra que a gente usa aqui em toda a casa, que é o bege Bahia, é o mármore bege Bahia, e aqui tem essa paredinha, do balcão do lado de cá, isso aqui, minha vontade depois, é de revestir, com esse mesmo revestimento aqui, da parede, mas a gente não sabe ainda, se vamos fazer, por enquanto está assim, está feio ali embaixo, então se a gente não for revestir, a gente vai dar um acabamento na hora, depois, quando for mexer na cozinha, só não sei exatamente o que, e aqui tem esse espaço bem legal, que dá para a gente usar a mesa tranquilo, para quem me pergunta, se ficou, se não ficou apertado, não ficou, ficou espaço aqui bem, a gente puxa a mesa, a cadeira, dá para sentar, e na mesma assim, dá para circular, e a mesa, foi feito, o tampo dela aqui em cima, do mesmo jeito, que a gente fez o balcão, lá no vídeo do balcão, a gente mostrou, como que foi feito, os pés a gente usou, o da mesa, que a gente já tinha, pegamos os pés, fizemos esse tampo, colocamos aqui em cima, as cadeiras, eu comprei aquela, que eu falei para vocês, que eu queria, que muita gente falou, para não comprar, falou para eu ficar com a, aquela de coração, eu não vou desfazer, daquelas cadeiras, daquelas cadeiras, que tem o formato de coração, aqui em cima, a gente vai usar ela, na área gourmet depois, ela é de madeira, boa mesmo, ela faz conjunto, com esses pés aqui, a outra, o tampo, mas, para usar aqui na cozinha, ela não é nada funcional, gente, ela é muito pesada, era horrível, para a gente ficar usando ela, aqui todos os dias, quando a gente ia pegar ela, para sentar, ela era muito pesada, e essa aqui, tem uns pés assim, eu queria muito ela, exatamente assim, eu acho lindo, e vou deixar passando na tela, o modelo dela direitinho, e ela é muito confortável, ela tem esse, esse acolchoado, no assento, e ela combinou super, que agora com a cozinha, aquela outra, não estava nada combinando, e além de que, ela também não era nada, é, funcional, era bem ruimzinha, para a gente usar, ah, deixa eu mostrar aqui, para vocês, outra coisa, virando assim para cá, ali está a sala, vocês estão vendo, já falei que o teto, não está terminado, ali está a sala, aqui tem o sofá, e ali está aquele espaço, que eu mostrei para vocês, ali, tem uma das cadeiras, que está ali, e virando para cá, ali tem a nossa cama, que eu falei para vocês, quando eu comecei o vídeo, eu comecei ali, isso aqui, vai ser a nossa sala de jantar, que por enquanto, está a nossa cama, aqui tem um guarda-roupas, que divide, entre sala e quarto, ali o fundo, revestir o fundo do guarda-roupas, com papel de parede, e aí, fica parecendo, que é uma paredinha, que tem ali, então para cá está a sala, e para cá está o nosso quarto, meu filho dorme aqui no sofá, esse sofá abre, vira uma cama, inclusive ele está dormindo, estou gravando aqui pela manhã, e aqui, é o nosso quarto, por enquanto, ali tem a escada, que sobe para lá, e lá em cima, está construindo nossos quartos, então a gente fez isso, para mudar aqui para casa, na época, a gente mudou para cá, não era nada disso aqui, vocês nem imaginam, como que era, era só no embolso mesmo, contra piso, e pronto, então a gente pulou aqui para dentro, para poder sair do aluguel, e a gente dividiu dessa forma, que vocês estão vendo aqui, até construir nossos quartos, e agora, já tem um ano, que a gente mora aqui na casa, e a gente vai mexendo assim, aos pouquinhos, fazendo cada coisinha, a parte que a gente mais mexeu, mesmo foi aqui na cozinha, e aqui sim, vai ser a sala de jantar, tá, ali vai ter a mesa, e aqui vai continuar sendo a sala, que a gente vai mudar tudo, isso que está aqui também, que vocês estão vendo, isso que é tudo provisório, e aí sim, a gente vai fazer a finalização do teto, vai colocar o gesso, e aí eu vou mostrando tudo para vocês, ali é o banheiro, aqui é a área de serviço, e lá em cima, é os quartos, que o Robson está fazendo o telhado, agora dos quartos, vou mostrar para vocês aqui, de outro ângulo, estou aqui perto do balcão, e olhando assim, ela é assim, e é isso gente, eu espero muito, vocês tenham gostado, de me acompanhar esse vídeo, se você gostou, não esquece de clicar no gostei, se eu deixei de responder alguma coisa, me pergunto aqui, nos comentários, e quando eu voltar com o vídeo, da mudança, vocês vão entender exatamente, do que eu estou falando, não sei se ficou confuso aí, e aí eu quis mostrar para vocês, como que está assim, antes das mudanças, e logo logo, a gente vem com o vídeo aí, da instalação da máquina direitinho, e essas mudanças, que a gente vai fazer, tá bom, e é isso, um beijo, tchau tchau, até o próximo vídeo, não esquece de clicar no gostei, se você gostou, e me fala aqui nos comentários, se ficou alguma dúvida, e se você gostou, 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 Obrigado.